Fiz esse vídeo pra mostrar de forma resumida tudo o que acontece no especial chamado Dragon Ball, o retorno de Goku e seus amigos, lançado em 2008. A maioria só conhece essa história pelo OVA, mas também existe um mangá disso, lançado em 2009. Isso mesmo, diferente do que acontece normalmente, o anime desse caso foi feito primeiro. Esse vídeo vai mostrar a história do mangá, que é bem parecida com o anime. Se você gosta dos meus vídeos, peço que curta e se inscreva, isso é muito importante pra ajudar o canal, então por favor, gente, façam isso. Essa história se passa dois anos depois da saga Boo. Além disso, se passa dois anos antes do início do Dragon Ball Super. De início, tudo estava em paz na Terra. Até que Mr. Satan decidiu dar uma festa e convidou todos os personagens. Espera, mesmo assim, tudo continua em paz. Bom, quando eu digo todos, são literalmente todos que estão na tela. Isso vai gerar a maior aglomeração da história do canal. Então vamos logo dar um zoom. Afinal, o filme inteiro se passa na mansão do Mr. Satan. Caramba, não foi o suficiente. Eu deixei com mais que o dobro do tamanho da tela. Vou ter que aproximar ainda mais, duplicando o tamanho do mapa. Mais uma vez, notem que a família do Vegeta tá se deslocando. Por isso parece que estão parados de forma estranha no mapa. Agora sim, todos estão se reunindo nas mesas. Essa festa chamou tanta gente aleatória que até seres divinos foram chamados. Como, por exemplo, o Sr. Kyo e Bubbles, que já estão até mortos. Além deles, também o Kibitoshi e o Velho Kaioshi. E a Jirobe e Karim também deixaram a Torre Karim pra se reunir com o pessoal. E por fim, Dendê e o Sr. Popo. Isso mesmo, até Deus foi pra uma reunião. Estranho todos serem duplas. Bom, tão mostrando personagens que não apareceram no mangá desse especial, mas que estavam no OVA. Só que podemos considerar que eles não apareceram nos quadros, mas eles estavam lá, fora da tela. Além disso, vou adicionar também o Gregory, que aparece até mesmo no mangá. Isso mesmo. Mesmo sendo exclusivo dos animes, essa foi a sua primeira participação em mangá. E única até agora. A propósito, o Tenshihan e o Kaos só aparecem no mangá. Já a Vavó Uranai, o Rei Kutelo, o Sr. Popo, o Dendê, os pais da Bulma, Jirobe, Karim e o Cão Bi só aparecem no anime. Então, só aqui, no Piccolo Neto, nós vamos ver absolutamente todos os personagens possíveis, incluindo anime e mangá. Nossa, mesmo dando tanto zoom, continua aglomerado. Bom, mas mesmo assim, continua tudo em paz na Terra. Até que chegam Terbo e Guri. Bom, na verdade, a chegada deles não é uma ameaça. É o irmão do Vegeta e a esposa. Isso mesmo. Isso é a esposa dele. A cunhada do Vegeta. Bem minimalista, o desenho. E eu continuo dando cada vez mais zoom. Caramba, isso tá ficando insano. Bom, continuando, eles vão até onde estão os Kis poderosos na Terra, que por coincidência estão todos reunidos. Diferente de quando o Hadid chegou, que ele teve que ir de um por um, vocês lembram? No Piccolo, no Goku. Bom, e todos vão até lá também. Ou pelo menos a maioria. Vegeta conversa com o irmão e todos ficam sabendo de dois ex-soldados de Frieza, chamados Abo e Kado, que atacaram o planeta que o garoto tava vivendo em paz. Garoto não, ele é mais velho que o Goku, porque o Goku foi embora depois da Vegeta criança. Então, ele... Sei lá, ele... Só parece novo. Mas ele não é. Tanto que ele já é casado. Por causa disso, Turbo fugiu. E foi pro novo planeta Nomekusei, onde ficou sabendo que Vegeta tava na Terra, desde que o Frieza foi derrotado. Turbo nota que Goku é bem fraco. Mas isso porque o Goku tava suprimindo o Ki. Ao elevar seu poder e virar Super Saiyajin, o rastreador de Turbo até quebra. Goku e Vegeta discutem pra decidir quem vai deter os vilões. Mas suas esposas dizem que é por o Goten e Chuanx lutarem. Em seguida, os vilões chegam na Terra. Eles têm o poder similar às forças especiais de Neo, e que fortaleceram bastante com o tempo, a ponto de se equiparar a Frieza. Que não muda muita coisa. Kado e Abo, ou seria Kado e Aado. Eu não sei quem é quem entre os dois, e... Sei lá, é meio confuso, mas... Os dois inimigos também subestimam Goten e Chuanx pelo uso do rastreador. Mas os garotos golpeiam eles com muita força, os lançando pra muito longe. E esse é o final da parte 1 desse mangá. Lembrando que ele tem duas partes, então tamo na metade da história. Em seguida, as duas duplas lutam, mas os garotos levam melhor sem dificuldades. Por estarem levando uma surra, os vilões tiram o rastreador, e em seguida, Kado e Abo se fundem, se transformando em Aka. Graças a isso, ele dá uma surra nos garotos. Então, por estarem apanhando, Goten e Chuanx decidem também se fundir. Eu acho que virar Super Saiyajin já seria o suficiente, mas tudo bem. Os dois fazem a dança, mas como faz muito tempo, acabam errando e o resultado fica gordo. Então, meia hora depois, eles se separam. O que foi? A fusão dura meia hora. Quem viu o filme atual do Broly, viu que rolou isso e foi um problema. Então, eles esperam mais meia hora e fazem A Dança da Fusão de novo. O que foi? É necessário esperar meia hora pra tentar se fundir de novo. E dessa vez, eles conseguem fazer direito. Apesar disso ser incerto, no próprio mangá, não fica definido realmente se tem que esperar meia hora. Tanto que no filme do Broly, não foi necessário esperar meia hora pra se separar e meia hora pra se fundir. E sim, só meia hora pra se separar. Mas de qualquer forma, o vilão teve que esperar pelo menos meia hora. E não me perguntem como convenceram esse vilão a ficar esperando. Então, Gotenks cria cinco fantasmas kamikaze, e eles se explodem com o inimigo. Depois, Gotenks vira Super Sayajin e golpeia Aka com muita força pra longe. De novo. Confiante, Gotenks se destransforma, mas Aka não se dá por vencido. Ele solta inúmeras rajadas de Ki, destruindo toda a nova mansão do Mister Satã. Mas, incrivelmente, ninguém fica ferido. Sendo que é mostrado que o Mister Satã tava dentro dela. Depois, ele prepara uma única rajada de Ki, que é tão poderosa que pode destruir a terra. Goku e Vegeta vão até lá pra impedi-lo, mas Goku distrai Vegeta e vai sozinho. Goku se transforma e usa o Kamehameha, conseguindo unular o ataque do adversário. Então, ele golpeia Aka na barriga, com um soco, deixando ele inconsciente. Vocês devem ter reparado que mesmo a mansão tendo sido destruída, ainda sobrou uma pequena parte lá em cima. Depois do combate, todos vão pra lá comer. Só que já tá na cara que não vai caber todo mundo. Então, vamos dar de novo outro zoom. E agora vai ser um ultra zoom. Não só o dobro do dobro. Coisa do tipo. Todos comemoram comendo. Inclusive, Kabo e Ado. Kado e Abo. Será que vão se tornar novos anti-heróis igual Tenshihan, Piccolo e Vegeta? Bom, eu duvido muito. Nem mesmo Turbo e sua esposa vão voltar a aparecer. Pelo menos por enquanto, no Dragon Ball Super, nenhum deles apareceu. E pra finalizar, Goku e Vegeta brigam de novo. Mas dessa vez por causa de comida. Até virando Super Saiyajin. E esse é o final especial. Lembrando que o anime e o manga são bem parecidos. Só que o anime tem mais detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Ela é bem simples e rápida. Foi bem fácil de resumir. Só foi difícil fazer as animações, como sempre. Então, por favor, gente. Não esqueçam de colaborar com o canal. Dando like. Vendo todos os vídeos. Veja os vídeos antigos. Eu já fiz todo o clássico. Z, GT. Tem tudo resumido aí, gente. Vocês podem assistir com calma. Um vídeo por dia, por exemplo. Eu vou ser muito grato por isso. Então torne-se membro do canal. Mas se não puder ajudar com dinheiro. Você já ajuda bastante se inscrevendo e curtindo todos os vídeos. Pra nos ajudar a crescer. Isso é muito importante. E também compartilhe com seus amigos que curtem Dragon Ball. Tenho certeza que eles vão te agradecer pela recomendação. Pra ser notificado quando tiver novos vídeos. Ative o sininho ao lado do botão de inscrito. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.